Sou africano Meu Deus do céu adianta por mim Pois eu também preciso de mim Sou africano de Mojú Sou africano de Mojú Sou africano de Mojú Não acredita, chega lá pra ver Não acredita, chega lá pra ver Sou africano, sou homem normal Na minha terra quando morre gente Lá na Bahia bate o nível de pau E nós fazemos vida o carnaval E nós fazemos vida o carnaval Sou africano de Mojú Não acredita, chega lá pra ver Sou africano de Mojú Meu Deus do céu adianta por mim Sou africano de Mojú Sou africano de Mojú Não acredita, chega lá pra ver Não acredita, chega lá pra ver Não acredita, chega lá pra ver Sou africano, africano Meu Deus do céu adianta por mim Pois eu também preciso de mim Sou africano de Mojú Sou africano de Mojú Não acredita, chega lá pra ver Sou africano de Mojú Não acredita, chega lá pra ver Sou africano de Mojú Não acredita, chega lá pra ver Sou africano de Mojú Sou africano de Mojú Não acredita, chega lá pra ver Sou africano de Mojú Eu tô africano de Mojú Sou africano PI Neve~! Sou africano de Mojú Obrigado.